Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Senhor da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo agora de hoje é um aforismo filosófico de Star Wars, episódio 17 da segunda temporada de Star Wars, The Clone Wars, série animada, 2018, acho que 2018, o ano que foi lançado, né? Então é o episódio 17 da segunda temporada. A frase em questão, vou gravar a tela pra vocês poderem ler comigo, é uma frase bonita, muito bonita, bonita mesmo, achei muito bonita. Ela fala assim em inglês, né? Eu vou ler em inglês mesmo que eu pague mico. Coragem make heroes, but trust builds friendship. Que quer dizer que coragem forja ou faz ou transforma ou cria heróis, mas a confiança é aquilo que build, build é constrói, né? Que ata, que estrutura amizades, que constrói amizades, que edifica amizades, que ergue amizades. Então é essa tradução mais ou menos dessa frase. Ou foi um super ou legenda, ele traduziu que coragem forja heróis, mas confiança constrói amizades. Que é uma tradução extremamente válida, não tem muito como falar que essa tradução está equivocada. É mais ou menos isso. Makes pode ser um constrói mesmo, não, pode ser um forja, forjar, né? Pra builds, que é um construir mais direto. Então makes é fazer, coragem faz heróis. Mas forjar heróis e fazer heróis é um sinônimo. E construção de arquitetura, né? De prédio, de, enfim, de lentamente se erguer alguma coisa. Erguer uma amizade. Erguer uma amizade é fazer uma amizade. Mas não makes, né? É builds, é uma construção. É paliativo, é mais lento. Coragem é algo inato de pessoas, em certos momentos, inconsequentes. Em outros momentos, de pessoas destemidas. De pessoas que têm um objetivo muito claro e têm uma ambição muito pontual. Ou uma clareza de valores. Mas de um modo ou de outro, coragem é sempre uma ação. Coragem, ela não é uma intenção. Intenção te faz como ter um bom caráter, uma boa índole. Mas a coragem... Bom, certo sentido, né? Se você pode ter uma boa índole e, ao mesmo tempo, agir e não ser corajoso. Mas digamos que a coragem é sempre um ato. Não tem como ela não ser um ato ativo. Ela tem que ser ativa. Se você é uma pessoa corajosa, você está transformando o meio. Você está exercendo a sua vontade. Moldando através das suas crenças ou daquilo que você deseja. Algo. Quando você molda algo e ignora ou enfrenta algo. Porque coragem, ela tem obstáculo. Se você tem que transpor um obstáculo, enfrentar alguma coisa, superar alguma coisa. Se engrandecer, se desenvolver, evoluir, entre aspas. Mas se aprimorar para transpor um obstáculo. Você está sendo corajoso. Quer dizer que você está se esforçando e vai estar se forjando, nesse sentido. Você está como um metal, como uma espada. Se afiando, se instrumentando individualmente. Porque é uma coisa individual. Para que uma ação individual sua conquiste um objetivo individual seu. Mesmo que o objetivo seu seja um objetivo referente a todos. E aqui é a pegada. Coragem forjada, ou seja, afiada, moldada. Em você, como caráter, como moralidade, como valores. Forja heróis. Ou seja, você vai ser heróico se a sua ação for positiva. É só coragem que tiver ações positivas e consequências positivas. Para você e principalmente para a comunidade. Porque herói é uma coisa comunitária. Não tem um herói de si mesmo. Agora você pensa, ah, eu sou um herói de mim mesmo. Porque eu me salvei. E eu que fiz alguma coisa por mim mesmo. Eu que pulei os meus obstáculos. Que superei a minha vida. Então eu sou meu alto herói. Eu passei no vestibular, sou meu alto herói. Mas herói é uma coisa mais comunitária. Herói é uma coisa menos autocentrada. É um egoísmo individual que se propaga para o coletivo. Que transforma o coletivo pela sua vontade individual. Mas, embora ele seja egoísta. Seja uma coragem. Um heroísmo individual. Ele normalmente olha de maneira abrangente. Um herói, por mais egoísta que ele seja. Ele é egoísta para fora. Ele é egoísta por ser reconhecido. Ou por conquistar alguma coisa que ele deseja. Mas normalmente o que ele deseja tem a ver com as pessoas ao redor. Um herói de si mesmo. Pode ser que é uma pessoa decente. Pode ser que é uma pessoa motivada. Que é uma pessoa que deu certo. Uma pessoa que deu certo é um herói de si mesmo. Mas ele não tem reconhecimento. Ele não é um herói do povo. Ele não é um herói popular. Ele não salva ninguém. Ele salva a si mesmo. Em certo sentido, tudo bem ser um herói salvando a si mesmo. Mas eu acho que é mais interessante você entender a coragem. Forjando um herói. Afiando um herói. Estruturando um herói. Através do heroísmo comunitário. Comunitário. Um herói que é a figura máxima de salvador. De revolucionário. De rebelde, muitas vezes. Que através das suas ações transforma o cenário. E muda o destino da realidade. Existiram heróis na história. Assim como existiram ditadores. Como existiram déspotas. Como existiram insanos. E tem heróis que foram genocidas. Tem heróis que foram santos. Tem todo tipo de herói. Herói é tudo quanto é lado. Ele fez uma ação grandiosa para a comunidade. Matou uma outra comunidade no processo. O Hitler era um herói do nazismo. Se você é nazista, ele é um herói para você. Para o resto do mundo, ele é um bosta. Mas para você que é um nazista desgraçado. Ele pode ser um herói. Pode. Pode. Do mesmo modo que o nazismo vai achar que o Martin Luther King é herói. Sei lá, de alguém. Então, tem essa variação. O herói é muito pessoal. É uma figura de liderança que desponta. guia e direciona, lidera as pessoas. Por isso que eu falei. Geralmente é comunitário. Mas, voltando. Mas confiança. O que é confiança? É laço. Confiança é amizade. Confiança não é só amizade. Amizade é o desdobramento disso. Mas confiança é você ceder ao outro a sua liberdade. É você ceder ao outro a sua generosidade. Confiar no outro é coexistir, coabitar, compartilhar as coisas. Você confia a sua vida, o seu bem-estar, o seu futuro, a sua dignidade, a sua amizade mesmo. Você pode confiar a sua presença, a sua força, a sua existência. Você confia no outro. E quando você confia ao outro, e o outro confia em você, e ambos têm uma relação de harmonia, existe uma construção. Se não existir construção, quer dizer que você pode confiar no outro, o outro virar as costas. Para você não vai construir nada. Você vai ser um serviçal, ou um servo, ou um subalterno do outro. Você vai ser usado, menosprezado pelo outro. Então confiança envolve devolutiva. Se a confiança for unilateral, você está dando de graça. Mas se ela tiver uma devolutiva, se ela for bilateral, se ela for de mão dupla, um confia e o outro também confia. Aí existe uma construção, uma ponte. E essa ponte, o nome que a gente dá para ela, é amizade. A construção das amizades são pontes de confiança, pontes de generosidade, pontes de semelhanças, de ambiente comum, de coexistência, de coabitação, de objetivos em comum, de apoio mútuo. Apoio mútuo. Tem que ser mútuo. Então, a coragem, por um lado, forja líderes, heróis, pessoas que guiam a coletividade, guiam a si mesmos de acordo com o seu objetivo, qualquer que seja o objetivo. E a confiança entre pares, que não precisam ter hierarquia diferente, não precisam ser líder, não precisam ser herói. A confiança entre você e o seu semelhante, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser, sei lá, chefe. Construir uma ponte, ele vira para além de um chefe, para além de um... Bom, você é amigo já é amigo, mas para além de um chefe, para além de um parente, ele vira também um grande amigo. Então, se você confia a sua existência na pessoa, está ao lado dela o tempo inteiro e ela está ao seu lado, vocês são amigos. Essa é a definição da amizade. Eu acho essa frase muito bonita porque ela define a amizade. A amizade é uma relação de confiança mútua. de, como você pode dizer, não compartilhar segredo, mas de apoio mútuo, de... Então, as palavras, né, de você... Enfim, suporte, de calor humano, de amparo, cuidado, carinho. Tudo isso é amizade, entendeu? Lógico, tem divergências, tem atritos, amizades não são perfeitas, mas quando você tem confiança no outro, você cede ao outro parte de você mesmo, e o outro cede também parte dele mesmo para você, vocês são amigos. Quando a amizade para de ceder, para de ter essa troca, essa via de mão dupla, a amizade morre. A amizade definha quando a confiança é quebrada, quando alguém não confia mais em você ou não quer mais a sua presença, quando não está mais cedendo a você ou recebendo de você algo em troca. Se ela não ceder nada para você, se não ceder a presença dela, você não é mais amigo dela. Se você não conversa com a pessoa, a pessoa te ignora, você não é amigo dela. E se você também cede e ela não te responde, entendeu? Se ela não quer a sua presença, se ela não quer o seu afeto, você não pode ter um amigo que não te corresponde. Porque ele não é seu amigo, ele é só um cara que está ali, recebendo de graça a sua circunstância, a sua, digamos, a sua humanidade. Ele está recebendo a sua humanidade e não está devolvendo. Então sempre tem que ter um diálogo. Não tem como você ter uma amizade que não tenha um diálogo, uma amizade que não tenha o fator da relação interconectada, onde ambos estão juntos lado a lado. E essa é a moral dessa frase. Eu acho linda. Eu acho muito linda. Primeiro explica muito bem o que é uma coragem moldando heróis. E aí faz a contraste. Mas, ou mais... Na verdade é mas, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu estava dizendo errado aqui. Mas, confiança constrói amizades. E amizades são o laço mais profundo que você tem com a pessoa. Você pode ser marido da pessoa. Você pode ser irmão da pessoa. Ela pode ser sua mãe. Mas se você for amigo da pessoa, é o topo da relação. Amigo é o topo. Amigo não usa. Amigo é igual. Amigo é equivalente. Um do outro, né? Então, é o máximo de sincronia que você vai ter com o indivíduo. E é a confiança máxima entre as pessoas, entre as partes, de maior generosidade das duas partes para um com o outro, engrandece a vida infinitamente. Laços de amizade são laços comunitários perfeitos. E não importa se o cara é seu chefe, se o cara é seu amigo de trabalho, se o cara é seu professor. Se ele for seu amigo, ele é isso de maneira secundária. Ele é primeiro seu amigo e depois do que ele for. Se você for amigo do seu irmão, ele é depois do seu irmão, mas primeiro seu amigo. Se você for amigo da sua esposa, ela é primeiro seu amigo e depois da sua esposa. Amizade é preponderante. Preponderante nas relações humanas. E essa é a moral da história. Acabo por aqui essa frase. Frase muito boa. Constrói muito bem a teorização, assim, numa boa interpretação, uma boa leitura dela. Dá para construir uma boa entendimento do sentimento de amizade e do entendimento de heroísmo também. E do que é a confiança? Como eu falei, é o abrir mão. É o depender. É literalmente dar oportunidade da conexão. É abrir espaço. É estar disponível. Então, tudo isso é confiar. E as pessoas, até o próximo afirmativo filosófico de Star Wars ou de anime. Star Wars, no caso, do episódio 18. E de anime, não sei. Mas até aí. É mais, né? Pessoas, falou-se.